Música Nem a garoa paulistana atrapalhou a 11ª edição da Beauty Fair Brasil, um evento grandioso que atrai grandes empresas, salões de cabeleireiro, indústria, atacado, distribuidor e também o consumidor final, por que não, para o centro de eventos Expo Center Norte em São Paulo. Então você confere a partir de agora com a equipe da New Trade TV o que vai ser tendência na próxima estação, o Verão Brasileiro. Música Música Vult anuncia uma grande campanha como a estrela da moda, fashion. Gente, Ana Cláudia Michels, top model, fez todas as campanhas internacionais das marcas mais legais, Chanel, Versace, Giorgio Armani, Stella MacArthur e agora Vult, claro. E o que ela traz de novidade para a gente, mostrando aí na pele dela os produtos da Vult? A Vult quis mostrar com essa nova campanha esse novo lugar que a marca se posiciona, que é uma pegada absolutamente fashion, muito, muito amparada e voltada para a moda, mas ao mesmo tempo de representar vários tipos de mulheres e atitudes femininas. E a Ana Cláudia, por já ter muita experiência, por ser uma modelo muito consagrada, ela consegue encarnar esses diferentes tipos de mulheres. Então a gente tem várias imagens da campanha, desde uma mulher mais clássica, até uma mulher mais rock'n'roll, passando por uma divertida. A gente quer mostrar que a Vult representa todos os tipos de mulheres. E falando da situação atual, você está com batom mate, eu estou com batom mate, então parece que o mate é a cor do momento, é a tendência. É, é uma textura que veio, pegou e vai ficar, né? Então, a partir disso, vários produtos estão trazendo esse benefício. Esse benefício não é esse tipo de aparência, porque teve uma época que a gente tinha uma questão dos brilhos e cintilância, e isso faz muito parte da moda. A moda é muito viva, é muito dinâmica, então ela está sempre mudando. As marcas, para se atualizarem, elas precisam acompanhar isso. E o movimento, agora, é o movimento mate, então é por isso que a gente tem o batom líquido mate, que estamos trazendo oito novas cores. No dia a dia, a mulher, ela precisa de praticidade. Então nós temos um produto dois em um, uma escova rotativa, que também é secador de cabelo. A nossa escova rotativa, ela é a mais potente do mercado. Você pode usar tanto como escova, que vai fazer o efeito chanel, ou aquele efeito para fora, ou como um secador de cabelo. A potência é de 1300 watts, então vem com um bico de secador de cabelo, possui, como eu disse, a potência de 1300 watts, que é a potência de um secador de entrada mesmo. Então aquela mulher que não quer ter escova e secador, que é muito, aquela coisa, pega muito espaço no banheiro, na bancada, ela pode ter um dois em um, tá? Para o público profissional também tem novidade? Também tem novidade. Nós temos uma máquina, que é a máquina top de mercado da gama, ou seja, uma máquina que tem tanto a lâmina em cobre, como a lâmina em cerâmica, que é o melhor corte que você tem, é a GC563. Além de acabamento de alto nível, é um design incrível, ela é o corte mais preciso hoje do mercado. Para as consumidoras que não querem uma escova, que não querem aquele efeito escova, mas que querem, na verdade, alisar o cabelo, nós temos a prancha. É a Starlight, é uma prancha muito linda, com acabamento no tom vermelho, não só linda, ela tem conteúdo. E ela combina também até com a cor da escova elétrica, né? Então, assim, toda a linha combina, né? Conversa entre si e também tem muita tecnologia. Exato. Tudo compondo a linha da gama, tá? O sistema da prancha Starlight, a IHT, é o melhor, é o que aquece mais rápido do mercado. É um aquecimento da prancha em 5 segundos a 10 segundos no máximo. É possível dormir e acordar mais bonita? Com certeza. Com a fronha rejuvenescedora e luminagem de beauty, após algumas noites de sono, você já sente a sua pele mais bonita, mais rejuvenescida, com menos rugas e linhas de expressões. Por quê? A fronha possui óxido de cobre nas fibras do tecido, então a pele em contato com o tecido da fronha, os íons de cobre são transportados para a pele através da umidade do ar e vão promover esse efeito. E por quanto tempo a pessoa consumidora pode utilizar essa fronha? Ela vai ter efeito por quanto tempo? Olha, foram feitos vários estudos clínicos com a fronha, a fronha também possui diversas patentes e através dos estudos clínicos foi identificado que após 4 semanas de uso da fronha, você já começa a ver os resultados. Então, a Liga da Justiça é composta pelo Super-Homem, pelo Batman, pelo Lanterna Verde e pelo Flash. Então, a gente tem a linha de Oral Care, são as escovas de dente, são produtos diferenciados, a gente tentou fugir um pouquinho do que já existe no mercado, então a gente trouxe alguns kits, tem um kit muito legal que vem com uma toalhinha expansível, aquela que você coloca na água e ela fica no tamanho real. Então, tem bastante kit para o menino levar na natação, no futebol, para a escola. E também a gente tem a linha de personal care que tenha, os produtos de banho e escova de cabelo. E também esses lançamentos chegam a tempo no ponto de venda para o Dia das Crianças? Sim, a gente acredita que vai estar aqui a tempo do Dia das Crianças para os meninos poderem aproveitar. Raquel, fiquei sabendo que temos produtos neste estande que fazem a cabeça até da realeza britânica, é isso? Correto, é uma escova inglesa, chama Tango Teaser, nós chegamos no Brasil há mais ou menos dois anos e realmente ela está fazendo a diferença porque nenhuma outra escova no mundo desembaraça o cabelo sem quebrar, igual ela. Bom, já que são escovas aí produtos que não quebram o cabelo, agora também tem uma presilha que não quebra o cabelo. Sim, exatamente, agora a novidade é o Linze Clip, que é uma reinvenção da piranha. Na verdade, a gente costuma dizer que são quatro pontos importantes. A piranha convencional tem um fechamento assim, a Linze Clip tem um fechamento cilíndrico, então você consegue fazer várias atividades com ela. Dois anos aqui no Brasil e o Brasil é muito grande. Como é que está chegando isso no ponto de venda para a consumidora e para o profissional? Na verdade, em São Paulo a gente fez um trabalho muito bacana, nós distribuidores e importadores. Então agora a gente está começando a ampliar para outros estados, para fazer a distribuição maior. Nós fazemos toda a parte de treinamento de equipe, então nós atendemos os distribuidores e fazemos o treinamento de equipe. Porque a gente acredita muito que a escova é muito diferenciada no mercado, é uma nova cultura no mercado brasileiro. Então a gente tem que dar o treinamento para os perfumistas, para as atendentes, para elas poderem passar a informação correta ao cliente e o modelo correto, cada uso e cada cabelo. Porque é diferente. Essa foi mais uma cobertura de eventos que a New Trade TV preparou para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou realmente do vídeo, dá um like na abinha aqui embaixo no YouTube e siga os nossos vídeos também no site do New Trade TV. Então é isso, até a próxima semana e esse foi mais um programa Fique Por Dentro. Fique Por Dentro